Vem sentir a ega das águas, velho tempo terminou Somos filhos da mãe natureza, ventre do total amor Segue-se a história herdada de Atlântese, todo começo é o caos A raça humana, eterna, mutante, nasce ao plano astral Raiou o sol, que haja a luz do novo dia, a voz da fé é a sombra que te guia Eu vou buscar no silêncio do teu mar, linda sereia, o doia e manjar Nas ondas que lavam a terra, vem tecendo um espiral Tom sereno, que pulsa no mantra, do teu canto sideral Deusa da fonte e de gigante, espelho do eterno altar Tom da visão, do voo distante, o sonho pra nos lembrar Raiou o sol, olha o mar que alegria, sentir você é viver em harmonia Eu vou buscar no silêncio do teu mar, linda sereia, o doia e manjar Raiou o sol, olha o mar que alegria, sentir você é viver em harmonia Eu vou buscar pedras brancas pra te dar Linda sereia, o doia e manjar O doia e manjar O doia e manjar O doia e manjar O doia e manjar